Música Autoridade Município Dili continua a sair vítima inundação e a fatem refugiado ou de barrela e a cox nebe governo preparona. Música Ministro Ademisirasam Estatal forona orientação da Município Dili atu a hua saí vítima inundação sira nebe dadangne se hiela iha fatem emakosang hodibahela iha kos nebe guberno preparona. Presidente Autoridade Município Dili, Guilherminha Filomena Saldanha informa Município niresponsabilidade maquinsa atu a segura vítima sira usi udang ben bafatin segura, mebe quando a apoio humanitaria no material konstrução se responsabiliza usi protesang sibil. A fatem ser nene lorida a me identifica atu a sira nabe a reindecisão do governo nenea na loja na matareira de 67 kaká. Sira nabe que lá tenen de at fila para município a atu a ser numa fatem musléia. A altura a me prevê 67 kaká. Mãe betama situação unida horbaeru armenian unida ação sr. ministro kaká. Tem que ser haçai hotu. Haçai hotu bafatin e nabe que bele dehan seguro e tuan para sira la bele sai fitment todas as vezes que a Uda nemanka amne serviço de horbaeru armenian incluímos esta botun serviço bele atualiza serviços serema ame halu e terreno. Nune viti menuna sangira nebe guberno mudaona bakkós triste o ituan tambakós nebe sirahela banei laiha facilidade atu uja banei cidadelorloron. Sinti lorumanas nebe ame mai henei mahanona ame ahi ame uja pulsa ame atu a ame osa nena be ame tododoro hodihola pulsa ame osa laiha hanmos ba ame agora arrasca. No be, bemos ame cosne bemos arrasca. Ame ame husuho be, husuho tinggi a estar sira jura be ituan mai ame. Portanto, hanesa natura lokal ame observa direta atenei klihan sito saun de uja agora rao qe sira inferenta. Portanto, sito saun, condi saun e tabelidyan antes iha lona o idha agora la hanesa. Tamba agora iha uma, antes iha lona o cos. Aneve sito saun diferente. Agora preocupações mena, ligado ho prepago pulsa a hinan. Agora pulsa a hinan, sira mag holaga o si guberno mag prepara. Tamba agora se sira mag prepara, haunine prolema va sira, tamba sira nemorismos, o sira pasira liliu, nesesidari lor loran agora. Kona ba bemos, itabela dihan, iha fatin ne, ante sami survei ne bemos, iha, biha, biha. Maibè, venda dauk mosu udan, estragus kanus ira iha partilitan, anta un perjudica ba, komentari susur atu iha bemos. Iha domingo finalize ne, guberno dihusi munisipi dili, hau oonah asai viti menundasang, hamutuk umakain hatnurresing iha iha kampu real madrid, hodiloribah fatin cos. Total viti menundasang hamutuk atusidat tonurresing hitu magdurante ne, helaya fatin refugiado hamutuk hitu. Abraung Ngemeral, Jamin Dosantus, HZMN